Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes. E vamos agora falar com o signo de Aquário, Sol, Lua ou Ascendente em Aquário, para o mês de janeiro de 2020. Vamos ver a energia aí que vamos iniciar o ano de 2020, o mês de janeiro. Desejo a todos vocês um ano maravilhoso e em janeiro ainda vou trazer mais uma previsão com as runas para o ano de 2020, tá? Então vamos lá, qual a mensagem do universo, qual a mensagem da espiritualidade para o signo de Aquário para janeiro? Janeiro de 2020, Sol, Lua ou Ascendente em Aquário, qual a mensagem? Aquário Uau, energia de Aquário, temos aqui o Arcano Maior, a Lua. Então pessoal, olha só, Lua cheia, né? Em janeiro, dia 10, teremos o Eclipse Lunar, é o Eclipse da Lua cheia. Então com certeza é um Eclipse que vai trabalhar muito aí a energia de vocês, tá? De repente trazendo entendimentos, né? Esclarecendo algumas situações ou sentimentos que estavam meio que confusos. São energias que trabalham os karmas, são energias que trabalham o nosso passado. A Lua, ela fala muito aí dos nossos karmas, tá? Então vai ser com certeza um Eclipse poderoso, né? E a Lua fala também muito aí da nossa intuição, tá? A Lua fala muito, né? Dos nossos segredos. O ano astrológico com a regência do Sol, como eu tenho explicado para vocês, é um ano em que ilumina-se, né? Muitas situações, tá? E é um ano para nós trabalharmos e enfrentarmos muito aí as nossas sombras também, tá? Iluminar as nossas sombras, né? À medida que o nosso entendimento ele é iluminado, ele é descortinado, as sombras elas são projetadas. E vocês aí do signo de aquário, eu creio que vocês vão sentir muito esse trabalho, que é um trabalho muito importante, né, pessoal? Às vezes você entender algumas situações do passado, resgatar alguns karmas, né? E ativar muito aí também a sua intuição, certo? A Lua, para mim, ela traz essa energia também que mexe com as nossas emoções, né? A energia da Lua é a energia da Grande Deus, a energia da Grande Mãe é uma energia muito feminina. Ela ativa muito a feminilidade nas mulheres, tá? Aqui pode falar de pessoas do signo de câncer aí em conexão com vocês. Pode ser até pessoas do passado que de repente voltam. E não reclame, né, gente? Não reclame, porque o passado quando volta é porque ele tem que voltar. Ou para ser redefinido, ou para ser vivido, ou para ser ajustado. Então, é necessário, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. É uma carta que pode falar também aí muito de fertilidade para as mulheres, tá? De gravidez, né? Tá pegando muita gravidez aqui para janeiro. Para todos os signos que eu fiz até agora. E a Lua, ela traz para mim muito essa energia de paixão, né? Principalmente uma Lua cheia. A Lua cheia, ela ativa aí as nossas emoções, né? A gente fica com as emoções bem à flor da pele. Então, vai ser aí um mês também que vai envolver, ou mesmo ativar em vocês, essa energia do amor, essa energia da paixão. E eu sinto muito, assim, esclarecimento, entendimento. Vamos ver os desafios de vocês. Temos aqui o Cavaleiro de Copas. Desafio é amor, gente. É o que eu acabei de falar agora, viu? Aquário. Então, sim. Desafio de vocês aí tem algo a ver com o passado. Tem algo a ver com pessoas do passado. Tem algo a ver com relacionamentos aí do passado, tá? Então, é o desafio de vocês aí para o mês de janeiro. É algo, assim, 90% ligado no aspecto de amor e afetivo, tá? Pode ser uma reconciliação também. Pode ser uma nova proposta de amor. O Cavaleiro de Copas, ele é aquela pessoa que chega, né? Te oferecendo aí uma taça cheia de sentimento, né? Uma taça cheia de amor, tá? E a colheita de vocês. O Eremita, olha que legal. Então, a colheita de vocês aí para o mês de janeiro, temos o Arcano Maior, o Eremita. Dois Arcanos Maiores significa a vida fazendo, né? São forças externas atuando, forças externas trazendo para vocês. O Eremita, ele traz essa energia de entendimento. Então, ele ilumina o caminho, ele tem paciência, tá? Ele tem maturidade, né? Às vezes, ele vai devagarzinho, mas ele sabe que ele vai ter ali colheitas concretas, né? Não são coisas aí tipo castelinhos de areia. Então, vocês estarão muito buscando, né? Ter essa atitude, ter essas ações, entender o que acontece, jogar luz aí, às vezes, no inconsciente, iluminar muito, né? O passado, entender o que passou, projetar o futuro de vocês. Janeiro é um mês muito legal também para nós começarmos aí a projetarmos as nossas metas. E eu vejo vocês fazendo isso com segurança, com paciência, que é mais importante, e com muita estabilidade e conhecimento, né? Buscando conhecimento também, tá? Duas forças incríveis aqui, Aquário. Vamos ver a mensagem Oráculo para o Amor. Então, aqui para vocês, conexões com pessoas de câncer muito forte, câncer escorpião ou peixes, muito forte pessoas de câncer e pessoas do signo de Virgem. É um mês também onde vocês estarão mais detalhistas, mais observadores, sabe? Querendo mesmo, assim, até se fechar mais, ficar mais caladão, processando, entendendo, né? Não tomar atitudes rápidas, então, as propostas que surgirem, as aberturas que surgirem, como se vocês fossem analisá-las muito bem, ver os prós e os contras, né? Querer sair da confusão mental, querer sair da confusão das dúvidas, da confusão emocional. Isso é extremamente forte, extremamente importante para vocês. Amor para Aquário, solteirinhos. Playfulness. Então, olha só, Aquário, brinque para você recapturar o romance, recapturar o amor na sua vida, permita que o seu espírito juvenil brilhe do seu interior. Então, é um mês para você ser feliz, né? É um mês, de repente, para você se permitir aí brincar, passear, conhecer pessoas, sabe? De forma leve, né? Sem peso, sem cobrança, sabe? E quanto mais você deixar fluir essa energia, mais você vai atrair o amor, mais você vai atrair o romance para a sua vida. Mas aqui está pegando muito, gente, do passado, viu, Aquário? Amor para Aquário em um relacionamento. Amor não correspondido. Então, Aquário que está em um relacionamento. Pode ser que você esteja vivendo aí uma situação onde você acha que seu amor não está mais sendo correspondido, tá? Então, eu vejo que isso aqui pode ser dúvidas, pode ser insegurança. Nós temos aqui a Lua, né? Que traz muito essas dúvidas, essas inseguranças. O Eremita, ele pede que você ilumine essa situação, que você tenha maturidade, paciência. Seja observador e detalhista, para lidar aí com essas situações, tá? E também pode ser aqui que você não esteja correspondendo aí, né, o amor, não esteja correspondendo esse relacionamento. Muitas pessoas estão vivendo aqui uma situação de triângulo amoroso. aonde uma decisão, uma escolha vai ter que ser feita. E olha só, você que está vivendo essa situação de triângulo amoroso, existe uma grande chance aí desse negócio vir à tona. Se ainda não foi descoberto, é bem provável que será descoberto, tá? Então, pense, repense, analise, jogue luz, né? Decida o que é melhor, decida o que você deseja e reorganize a sua vida, ok? Mensagem oráculo. Mensagem oráculo para... Aquário, janeiro de 2020. Fertilidade. Olha só, frequência da fertilidade. A fertilidade nos convida a nos tornarmos mais corajosos, mais criativos, mais alegres. Ativa o nosso potencial de criar coisas bonitas e de crescer na vida, crescer na nossa consciência para uma nova e grandiosa expressão de nós mesmos. Então, queridos, existe aqui essa energia da fertilidade, tá? Não apenas aí, né? Para que as suas sementinhas brotem, mas é uma fertilidade que vai te trazer mais segurança, vai te trazer mais alegria, vai te trazer mais estabilidade. E eu vejo muito assim, muitos de vocês confusos, né? Com alguma situação aí na vida, alguma situação que com certeza tem algo a ver com amor, com relacionamento. E esse Arcano Maior, o Eremita, ele trazendo essa maturidade, né? E essa luz para você entender uma situação e para você tomar as decisões certas e corretas aí para a sua vida no mês de janeiro. Tá bom, Aquário? Então, é isso, meus amores. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.